Dentro de um veículo por aplicativo, o motorista notou algo estranho com o casal e fez sinal para o carro da polícia que ia passando. Fez uma abordagem e descobriu toda a droga dentro do automóvel. Vamos acompanhar. Volta das 20 horas, nós vamos efetuando as rondas, nos deparamos com outros de aplicativo. Um classic, ele pediu para não se identificar e mostrar a cor do veículo. Ele cortou luz, nós percebemos uma atitude estranha. Ao abordar o veículo, encontramos um casal no interior do veículo. Ao fazer a busca pessoal no rapaz, foi encontrado uma certa quantidade de droga. E ao verificar a bolsa da senhora que se encontrava com ele, vai uma certa quantidade também de entorpecente. Esse caso é tráfico? Provavelmente, vai ser avaliado pelo delegado aí, as partes aí, com relação à droga e as partes envolvidas na situação. Estão aqui presentes, vamos apresentar a autoridade policial e aí o delegado vai destinar o final dessa situação. É outra classe sofredora, é a classe dos motoristas por aplicativo. Já não baixa o preço da gasolina, a alta do combustível. Muitos pagam o carro financiado, muitos pagam o aluguel do veículo. Tem que enfrentar ainda essas coisas ruins, né? Muita gente que aproveita da situação para querer levar vantagem. Não tem coragem de pegar uma moto, um carro, às vezes nem tem. Isso é, infelizmente, gente humilde, gente pobre, que às vezes acaba sendo cobiçada aí pelo tráfico de drogas para ganhar mixaria e acaba caindo aí, olha, nas mãos da polícia. É um risco que o motorista de aplicativo, inclusive, infelizmente, passa todos os dias, sobretudo aqueles que trabalham à noite. A gente registra aqui praticamente todos os dias. Motoristas são assaltados, que têm os veículos levados, são colocados nas malas dos veículos e acontecem casos como esses aí também, infelizmente, na vida desses trabalhadores, pais de família, que têm sofrido tanto aí com alta nos preços dos combustíveis, estão rodando praticamente só para pagar o financiamento do carro e a gasolina e ainda têm que enfrentar a situação como essa. Há sorte que a polícia passava na hora, porque, sabe-se lá na frente esse povo aí, esses dois, essas duas coisas lindas aí não iam assaltar, não iam tentar tomar o veículo também? Talvez não, talvez fosse só fazer o serviço de mula mesmo, que é o que esse povo é, é mula do tráfico de drogas, mas aí quem vai duvidar, né? Parabéns ao motorista, apesar do risco, mas soube se livrar aí dessa situação, porque lá na frente, talvez tivesse sido abordado, ele tivesse ido para a delegacia como suspeito também, porque suspeito não é acusado, até que prova o contrário, né? Mas aí ele estava dirigindo o carro, tinha droga dentro, estava lá o casal, de repente essas duas almas se boas diziam, não, ele estava com a gente, foi ele quem pegou com a gente lá na boca de fumo, e aí ia complicar a vida do trabalhador. Parabéns, apesar do risco, ele foi sábio.